Capítulo 13, Iliados Maroond Impressionante, olha só Deixa eu lembrar agora Pra cá eu acho né Drake meio mal Perfeito, essa chuva torrencial caindo no personagem, a interação na roupa, no cabelo dele Ficou muito massa Perdidaço Perdidaço Não Chuva, frio, o cara tá meio Meio ferido, meio mal Não sei pra onde ir Aí É pra cá Ah Sam, que droga Beleza, chegando no lugar mais alto então Isso aqui me lembra um pouco Do que a Chloe se ferra no Uncharted The Lost Legacy Chloe toma cada ruim Naquele jogo que Caixa vazia Caixa vazia Pelo lado positivo Pelo lado positivo, não tem mais o que perder Além da minha vida Tô falando sozinho Tô falando sozinho Esse é o primeiro sinal de loucura Droga Ok Muito bem Muito bem Não vai, droga Qua cimô forxando Qua cimô forxando Acho que é a melhor parte do jogo, velho. Tem limo ali. Ah, essa eu não lembrava também. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. É uma aflição, né? Vocês imaginem o The Last of Us Parte 2, gurizada. Nossa, velho. Ansiosão, hein? É a palavra. O Ghost of Tsushima também vai ser muito bom. Tenho certeza. Tchau, tchau. 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 Chuva acalmou. Chuva acalmou pelo menos. Segura isso, eu já estou indo Já está mais seco, já dá para usar o pulo É melhor Veio uma indicação de corda aqui, mas já sumiu Dá um tesouro, não Que visual, velho, que visual Voltei para cá Ali Vou subir Nem tem seus pulinhos mandrakes, né, mano Caramba É um longo caminho Nossa Não Ah, sabia que eu ia fazer cagada Cedo ou tarde Queria baixar ali na outra pedra Para ir para a esquerda Cagada Eu estava pensando nisso agora Nós estávamos muito bem Sem morrer Sem fazer manobra Idiota Consegui Campeão Beleza Rafe Não, 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 não! Não, 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 não! Tudo a gente tem que olhar, né, cara? A gente não sabe... Quase tudo parece ser de possível interação, né? Viu ali, Raul? Cagada! Sacanagem! Tava bom demais pra ser verdade, eu tava indo sem morrer, cara! Sem dinheiro pra ladrões... Não, 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 não! Tá... Nossa... Que refrescante... Que é um pouco Tomy Ryder, né? Ali... Se pendura na perna do bacana... Que louco... Ah, ele tem o pino aqui... Pitão... Muito bom, Pitão! O garoto Pitão! Que saco essa rua barulhenta, velho! Sou noiado com barulho, cara! Ah... Ah, merda! E aí? Tá vendo alguém? A gente deu alguma coisa... Tá mexendo nas armas... Mas essa floresta é densa, hein? Tá tudo se mexendo... Não tô vendo nada... Droga! Tudo bem, meu sol! Alarme falso! Mas fiquem de olho! Vamos lá! Então quem foi que eles viram? O irmão mais velho... Retirou na gente e fugiu! Acha que o outro tá vivo? Até a gente achar o corpo... Eu vou achar que sim! Como sobreviveram ao acidente? Eles são sótudos! Bom... A sorte sempre acaba! Vamos ver! Acabar com você! Ele foi por aqui! Vamos! Vamos arrancar a área! Cadê o cara? Merda! Cadê ele? Vamos olhar a área toda! Dá um jeito neles! Tá! Escalpado? Meu... Aparência! Arco e... Então... Não vai virar... Ele vai virar... Não! Mas... Vamos lá... À... E aí... Não vai virar... Não vai virar... Acha! Tchau, tchau. Tchau. Mas que saco, velho. Desculpa, hein. O Spider leva ligeira vantagem e a Lara Croft tem que estar na lista, né, velho. Foi isso que eu falei. Putz, cara de 12, mano. Caraca. Aí. Putz. Vem cá, otário. Mongolão. Velho, fiquei mal aqui, hein. Esconde aí. Esconde aí. Passei munição de novo, cara. Cadê o cara que tá me atirando? Putz, que cacilda. Eu tô escondido, velho. Nem vi de onde veio. Caramba. Porra. Ele tá aqui. Cara, não mudou. Porra. O cara tá com lança... Granada. Merda! 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 Puta! Que cacete, velho! Acerta um tiro! As partes de tiroteio desse jogo é muito apelão, velho Se esconde, cara Se esconde, cara Meu Deus, cadê? Cara do céu, velho Morre, filho da mãe Perfeito Vamos limpar esses caras, então Pegar granada E granada Me catorce Baroque ponto 44 E agora, Nate Nate Esquerda Que eu sou canhoto Olha aí Oviu a resposta aí, Raul, que eu dei? Ler Para quem, por ventura, encontrar esta nota, saiba que Jonathan Burns, então líder e financiador de nossa expedição, matou a mim e aos outros por querer o tesouro de Avery Ele fez a tripulação trabalhar até a exaustão, prometendo-lhes a glória, mas dando-lhes a doença e a fome Ele amarrou um homem ao mastro e o deixou para morrer E depois eu testemunhei o desgraçado condenar nosso navegador por este ter ousado falar sua opinião Ele me encontrou fazendo os preparativos para voltar e me confrontou Puxei minha pistola e lhe disse que estava voltando para a Inglaterra, onde informaria o mundo sobre seus feitos Quando me virei, o patife atirou em mim pelas costas e fugiu para a selva Atirei de volta, mas não tenho certeza se as balas o atingiram Eu tenho muito tempo Não tenho muito tempo e minha mão não tem muitas forças Na falta de justiça terrena eu imploro Reze para que Deus faça Burns pagar por sua traição Assinado Walter Hayes Imediato de sufoco, 23 de março de 1808 Que loucura Vocês têm vontade de morar no mato, cara Onde tem a luz e internet Tem muito barulho aqui na rua Que legal, arma camuflada, agora que eu tinha visto Agora que eu vi Aê Quase atirei na sua cabeça Sam Você está bem É Nada me derruba Que bom que você está vivo, Lualzinho Vamos Temos um tesouro para achar Pera aí, cara O que a gente está fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico O que a gente está fazendo aqui Vamos comprar a minha vida de volta Ok? E a gente vai fazer isso Entrando nessa floresta E encontrando a liberdade Você Viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi Meio tarde para começar a duvidar, se não acha Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery De uma utopia pirata secreta não deu certo E acabamos sendo levados por essa fantasia E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar Até encontrar esse tesouro Agora se você está confuso com o que está fazendo aqui Então você pode ir para casa, Lualzinho Pera, pera, pera Eu posso ir para casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei para te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida Não tem nada a ver com isso Mas tem tudo a ver com isso O que foi? Eu vou lançar uma enquete aí, gurizada Minha nossa Votem no jogo que vocês querem ver jogar a noite aí, por favor Mas o que mais a gente acha? O que mais a gente acha?